Se você tivesse 50 mil reais na sua conta, cinquentinha, cinquentinha, cinquenta barão, você teria coragem de gastar 50 mil em um notebook gamer? Pois é, meu querido, tem um notebook aí que está sendo anunciado no Mercado Livre com alto desempenho, um negócio poderoso, demais da conta, que custa 50 mil reais e oitocentos, é um notebook aí de alta geração, com um Core i9-12900 e uma RTX 3080 Ti, pensa na bagaceira. Fora isso, você ainda ganha um SSD de 4TB e 64GB de RAM, não é possível que exista tanta coisa abarcada nesse notebook. É um notebook da MSE e realmente o bicho é bonitão. A tela, no caso, é de 15 polegadas, né? Com essa tecnologia de 3K OLED, SSD realmente bem interessante de 4TB e 64GB de RAM, sendo que já é DDR5, então é uma tecnologia bastante nova, né? Como vocês podem ver, e ainda parece que o notebook tem 240 Hz de taxa de atualização. Então, é poderoso o bichinho aí, né? A placa aí muito boa, 3080 Ti, tu vai rodar qualquer tipo de jogo e custa apenas, apenas, né, meu querido, 50 mil reais. Me diz aí, né, se você que tem 50 mil reais na sua conta bancária, você teria coragem ou não de comprar esse querido notebook, beleza? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa aquele likezinho, siga a gente nas redes sociais e aquele abraço do seu coração!